E aí, pessoal? Eu vim aqui falar desse filme porque eu tava numa vibe, assim, bem anos 80. É um filme de 87 que, meu Deus, ele transpira os anos 80. Que a gente tem ali a história de um professor que era um mocinho na época. Ele era o galã da época dos anos 80. E esse professor é um professor de educação física, mas ele acaba tendo que dar letras, enfim, assim, eu acho que é inglês, português, né? Ali no filme. E é pra os piores alunos da escola. Então, imaginem aqueles estereótipos mais impossíveis estar ali, sabe? Tem uma surfista, um que não sabe o que tá fazendo, um que é encrenqueiro. Então, assim, é uma viagem aquilo ali. Acontecem várias coisas. E a moral do filme é o professor tentando ajudar os alunos porque ele se afeiçoou a eles. E, no final, ele consegue fazer com que tudo dê certo. Enfim, assim, não tô dando spoiler aqui porque é muito óbvio que isso vai acontecer, né? Mas esse filme tá disponível ali no YouTube completo, dublado, com dublagem plástica. E eu indico, assim, porque é bem nostalgia, assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.